Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Ah, comigo está muito legal! E aí, estão gostando dos meus óculos? Hoje nós vamos estudar muito mais sobre arte e música, né? Não sei se você tem percebido, mas de vez em quando eu tenho mudado meu painel aqui. É pra te deixar mais alegre, mais feliz. Este aqui, olha, é o símbolo da arte, a paleta de cores, né? Que simboliza as artes. E aqui nós temos a clave de sol, que simboliza a música, igual aqui, olha, os meus óculos. E hoje nós vamos estudar muito mais coisas sobre arte e sobre música. Mas antes, vamos primeiro falar com Deus? Então vamos lá! Fechando as suas mãozinhas e seus olhinhos. Querido Papai do Céu, muito obrigada pela vida e pela saúde. Nos dê agora uma boa aula na tua companhia. Em nome de Jesus, amém! Então, crianças, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 8, Canções e Instrumentos. E hoje nós vamos fazer a página 43 e 44. Então, preste agora bastante atenção na aula para depois nós fazermos a nossa prática. Vamos lá! Taís Ibanez é uma artista brasileira nascida em Diadema, São Paulo, autodidata, valoriza muito a cultura brasileira. Seus personagens apresentam movimento, cores vivas, alegria e musicalidade, retratando o clima tropical brasileiro. Então, você pode observar aqui na obra de Taís, ao toque do berimbau, que ela retratou a cultura brasileira. Através do quê? Através do instrumento musical, o atabaque, o berimbau, que está em forma de orelhão aí do telefone, a saia da baiana e a arara. E como ela trabalhou a textura nesta obra? Ela trabalhou aonde? Nos tijolos da mureta, nas linhas e nas cores do orelhão, aqui, no caso do berimbau, no esfumaçado do céu e nos desenhos presentes na saia da baiana. Então, se essa obra fosse sua, que nome você daria? Lembre que o nome da obra é Ao Toque do Berimbau, de Thaís Ibanez. Mas se fosse sua, que nome você daria? Chegou a hora agora de praticar, né? Depois que você conhecer um pouco mais sobre a obra de Thaís Ibanez, né? Ao Toque do Berimbau, o que você vai fazer? Você vai responder as questões 5, 6 e 7. Preste atenção no vídeo que eu já dei todas as respostas, né? Pra você, você vai só prestar atenção e completar. E na página 42, você vai fazer a releitura da obra Ao Toque do Berimbau. Lembrando que o da Thaís, ela fez o quê? Ela usou muitas cores, né? E na releitura, você vai usar a monocromia. Lembrando que você vai usar o quê? Poucas cores. Você pode escolher um ou dois tons. E aqui na nossa atividade, está dizendo que você pode também usar jornal, né? Se você tiver jornal, aí você pode recortar alguns desses instrumentos musicais e colar. Então, você vai usar a sua criatividade. Lembrando que ela usou a técnica da policromia, muitas cores. E nós vamos usar a monocromia. Então, você vai fazer a releitura Ao Toque do Berimbau, usando a técnica da monocromia. Então, desenhe e pinte. E não esqueça de fotografar a sua atividade e adicionar no Eclésio pra eu fazer a correção. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.